Oito anos, oito anos O ritmo é esse aqui, um sapatinho devagar, entendeu? Não precisa correr não Você corre e você cansa Valeu rapaziada Tamo junto aí, pedalando Pedalando hoje aí Não, tô indo no ritmo legal No ritmo deles Obrigado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.